Olá, pessoal! Meu nome é Albert e esse é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar originalmente em outubro de 2019 no canal Arte da Guerra. O filme Parmano mostra a disposição da Índia em se posicionar de forma firme no seu entorno geopolítico e bem poderia servir de reflexão para nós brasileiros, especialmente considerando os constantes ataques à imagem do Brasil no exterior. No exterior e no interior, né? Enfim... Na data de hoje o filme continua disponível na Netflix e eu recomendo assistir. Aliás, o cinema indiano vem produzindo filmes que valem a pena ver e esse é um deles. Eu peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, pois isso ajuda a gente a ampliar o alcance. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General e estou aqui hoje para recomendar para vocês o filme Parmano, a história de Pokran. Esse filme está disponível na Netflix. O filme começa mostrando uma mensagem que, na década de 90, com o fim da União Soviética, a Índia perdeu um aliado de peso e acabou ficando sujeita a pressões das potências internacionais. Ele mostra um teste nuclear da China, que foi realizado na época, e na sequência ele mostra uma reunião de funcionários do gabinete do primeiro-ministro indiano discutindo esse teste nuclear da China e que ações eles poderiam tomar em resposta a esse teste, ações que seriam sugestões de ações para serem aprovadas pelo primeiro-ministro. Um dos funcionários, uma das pessoas na reunião, que era funcionário do Departamento de Pesquisa e Estratégia, ele apresenta um plano para que a Índia realize também um teste nuclear, para se posicionar, enfim, para fazer com que... posicionar a Índia como uma potência militar nuclear perante os demais países, perante a comunidade internacional, principalmente, especialmente a China e o Paquistão, e com isso evitar, ou seja, dissuadir eventuais ameaças que ela venha a sofrer, eventuais pressões e etc. Para resumir a história, eles realizam o teste, mas a coisa é feita mais ou menos, acaba não dando certo, esse funcionário perde credibilidade e é afastado. Alguns anos depois, com a mudança de primeiro-ministro, eles retomam o projeto e aí a coisa funciona. O filme é baseado na história real dos testes de Pocran II, que foram testes nucleares, depois dos quais a Índia passou a ser reconhecida como uma potência nuclear. É claro que o filme não mostra o programa nuclear da Índia ao pé da letra, e como eu sempre digo, todo filme tem sua licença artística. Os indianos sabiam que eles eram espionados por satélites americanos, e por isso a operação tinha que ser conduzida sob sigilo absoluto. O filme mostra a formação da equipe, a preparação do site para o projeto, para os testes. Eles trabalhavam à noite e usavam camuflagens para evitar a detecção pelos satélites. Mas o ponto que eu considero mais interessante nesse filme é que ele mostra que a Índia entendeu o ambiente político, o contexto mundial em que estava vivendo e decidiu se posicionar. O filme mostra um pouco isso e mostra a importância de ter um dono, um sponsor forte para o projeto, e também a importância da vontade política de realizar um projeto desse tipo. Como sempre, eu peço a vocês para deixarem a sua opinião aqui nos comentários do vídeo ou no blog Velho General, e se vocês tiverem sugestões de filmes para a gente resenhar, deixem na página de contato do Velho General. Eu espero que vocês gostem do filme. Até a próxima!